E salve, 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 artista independente, estou aqui novamente, eu sou o Dre, com cantor, produtor musical e compositor, e olha só, se você quiser avançar de nível na música, cuponzão de desconto tá pro avanço vocal e também produção musical em casa que termina hoje, então aplica lá, descontão, beleza, 2024, descontão 2024, descontão 2024, é o cupom, caramba, quase falei igual aquele maluco lá que parece o Sancelso Portioli, putz que pariu, vamos lá então para rimas que acabaram com a batalha, compiladinho de boa pra gente começar o dia, se você me acompanha aí todos os dias vendo batalha de rima meio dia, comenta aí, fala, pô, te vejo todo dia aqui almoçando, tomando um café, se você acordar um pouco mais tarde, então play. Caralho, mano, ele ficou, ficou brabo de verdade, mano, só irregalado. Nossa, foi foda. Encaixou com o no beat, pai. Mano, eu falo, é difícil ver o Prado levando na resenha, né, mano? Poucas vezes, mano, eu vi o Prado levando na resenha os bagulho. E dessas, e essas vezes é quando o bagulho é muito bom. Ele mandando joinha, muito bom. Caralho. Nossa, esse cara parece vídeo mesmo Neurônio. Nossa, do boné é foda, mano. Bonézinho sagrado. Bonézinho sagrado. Caralho, destruiu, velho. Essa do Cante foi boa, velho. O Cadão é brabo, mano. O Cadão é brabo, velho. Ele falou que ele tem o dobro da minha correria. Ele quer recuperar o meu trabalho. Alguém revisa pra esse otário. É 10 anos depois, caralho. Caralho, trapo de MC, meu filho. Trapo é de garçom. Ele trapo no restaurante, eu vou fazer meu filho. Ele serve o prato, mas não serve pra ser o MC. Caralho, viado. Nossa. Massou. Ah, essa é foda, mano. Nossa, ele amassou demais essa batalha. Quando você começou, você era bom, mas me fala. Você tinha o mesmo público? Enquanto você procurar e encontrar seu público, você vai perder. Faça arte pela arte, deixe que eles encontrem você. Nossa. Nossa, mano. Falou tudo, velho. Falou tudo, velho. Falou tudo, mano. É bem... Cara, e aí é um bagulho que é tão simples, porém tão difícil na prática, tá ligado? Porque a galera realmente fica procurando o público. Procurando o público. Não, mano. Você tem que fazer o que você acredita. E o público que acredita, no mesmo que você faz, vai achar você, velho. Nossa, foda demais, mano. Foda demais. Foda demais. Meu herói chegava às três horas da manhã em casa e chegava com a mão com o cara e cheio de grato. Era que tu pode levantar as vidas. Eu tô em cima da mão. Eu tô numa longue. Cala a boca, fraca. Me chamaram de macacu. Eu vou ser pra eles na porta do Kiki Koba. Pô, pensar que eu vi o Big Mike rimando na minha frente no evento da NBA, velho. Big Mike é ilusão, mano. Nem esperava que eles iam estar lá, mano. Foi louco, foi louco. Foi louco. Só que quem te tirou era aqui de SP. A vergonha da sua vida, o Kraut que aposentou você. Nossa. Você quer apagar? Apagar minha história? Você pode me morrer do vírus me apagar das memórias. Não quero apagar sua história. Primeiro que eu sou homem e sei da minha trajetória. Pra que eu vou querer apagar sua história? E meia essa treta. Um tiro de borracha apaga a história de quem nem teve caneta. Massa. Caralho. 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 O bagulho ficou louco ali, viu? Deixa só eu te dizer. Você falou que o Homem-Aranha era seu peso, gordão. Se você subir no prédio, ele cai em cima de você. Esse dia não é foda, mano. Mano, o Johnny e o Brenos, eu não sei quem tá mais debochado, velho. Eu não sei, mano. Porque o Brenos ultimamente ele tá deboche puro. A voz do povo e a voz de Deus. Eles botaram em mim e com Deus hoje você fala sobre o Kante. Aê! É, eu tava falando com Deus e era sobre o Kante. Realmente, meu mano, eu tô confessando. Senhor, eu matei um MC na batalha e isso na minha mente está me afirmando. O moleque pensou rápido, hein? O Johnny, mano, ele não perde a oportunidade, velho. Mano, o Johnny no colégio, ele devia ser aqueles moleque, mano, pentelho, tá ligado, velho? Que porra, infernizar os outros, velho. Não é possível, mano. Caralho, quase eu derrubo o café. Segunda de ano de Sancém. E como disse o meu criador, ao pó retornarei. Ao pó retornarei. Eu represento mais. Só que a porra do pó eu não venho nunca mais. Foda. Ô, mano, quando caiu o café aqui, mano, parece que sai um pedacinho da... Um pedaço da alma, né? Tipo, é tipo descer de montanha-russa. Só porque talvez eu derrubarei um café, teria que levantar e limpar. Olha que loucura. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu tô só abertinado. Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado. Talvez, se o Kante fosse, aí ele seria um do humano. Já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando. Caralho. Só deixou eu entender, só. Se você não gosta do baseado, é só você me discando o 190. É isso aí. Eu vou te dizendo como que eu passo ao Renanzinho. Aquilo que te incomoda, que você tá chamando de droga, pode ser a salvação pra mim. Então olha no fundo daquela câmera. Caralho, foi argumentar com quem, né? Depois você se pergunta, antes de dormir no seu travesseiro, quantas crianças não estavam te assistindo. Primeiro você joga essa porra, depois você abrita o jogo. Quer discutir com o maluco que só bate com a ideologia. Porra, é foda. Eu tô vendo há cinco anos, e você não paga minhas contas. Mas eu nem me decepciono. Metade das pessoas me aponta, a outra me desaponta. Nossa, isso mesmo. Coisa ruim voltou, é foda, hein? E magrão, mano. Tá como esses tempos? Só que agora eu mato aqui esse boçal. Ele entra no quarto, ele tá no computador animal. Pesquisando lá como ganhar o nacional. Metade das pessoas. E patipado, se liga dessa vida que vai, eu vou te matar. Mano, e esse moleque novinho era o Tavinho? Não é possível, velho. E pior que eu acho que é, mano. Acho que eu já fiz essa pergunta, só que eu não vi se alguém respondeu. Logo você que é fã do M&A, o cara aqui no mundo mais fascista. Mano, em trocadilho, o cante é foda demais, velho. Se eu soubesse que tu ia virar um palmo que não te chamando pra roda do turão. Você dizia o nome que é neguinho. Pra você ver como é que eu sou Johnny só pra mim. Você vem rimar ainda atrás da drag. Tu me chamou, eu tô presente. Desculpa, se hoje eu sou o rei do dois. O Johnny não mudou nada também. É verdade. Caralho. A cara do moleque. Nossa. Caralho. Nossa. Mano, do céu, velho. Arrepiou meu corpo inteiro. Eu vou precisar ver de novo, velho. Já saiu do ventre. Isso que cê não entende. Nasce soquinha e morra assim. Tem que cê entende. Faça o que fizer da sua vida. Eu não tô nem aí. Mas eu vou te encher de bala. E o moleque tem flow, hein. Até Jesus te abandonou. Perdoa, pai. Ela não sabe o que fala. Você tá maluco, mano. O moleque cê abraçaram ali, velho. Tá louco, mano. Tá louco, pai. Ele quer falar sobre o Iashiro. Só que eu sou o pastor Valdomiro. Esse mano aqui, aqui não me vence. Na Iori incorporado. Saia desse corpo que não te vertei. Ele tá pensando que eu tô de bombeira. Ele tá pensando que eu vim aqui. Se eu apertar na primeira, acha que eu sou de brincadeira. Eu tô me indicando que ele falou besteira. E por isso que eu adensei. Essa é louca, mano. Quadrado pra baixo e pra cima. Levou a sequência. Esse moleque, mano. Ele é bom em construção, velho. Se eu sobe pra NASA, não pode faltar, né. Porque ele é vacilão. O teu caso é clínico, é uma doença rara. Tua cara entra no cu e o seu cu saiu na cara. O Johnny nem liga mais. É isso, então. Excelente. Um beijo, um abraço.